Vamos lá experimentar o Goenitz, que saiu aí, o bicho na verdade a gente não vai experimentar ele, a gente vai jogar o Desafio dos Chefes. Goenitz saiu então pro KOF em 15 como uma DLC gratuita, é só você baixar a atualização lá, ele tá disponível como personagem jogador e vai ter o desafio do chefe dele aqui pra fazer também igual tinha o do Omega Rugal, beleza? Não sei como é que tá aqui que eu não experimentei ainda e junto com essa DLC do Goenitz veio também a aguardadíssima atualização pra crossplay aqui do KOF 15, beleza? Um negócio que tava super aguardado aí, demorou mais de um ano pra sair, mas finalmente saiu. Enfim, vamos lá pro Desafio do Goenitz, ver como é que tá o bicho. Eu não tava com saudade de apanhar do Goenitz, tá? Eu detesto esse bicho aqui na verdade, velho. Eu nunca gostei dele. Eu vou pegar aqui um, mano, personagem ali, ah tá. Meu controle não tá funcionando direito, aqui o menu só consigo andar nos botões. Então eu vou jogar com o Goenitz, aqui, voa Goenitz, Rosinha, beleza? Só de raiva? Esse daqui é slot perdido, tá? Esse aqui não vai dar não. Deixa eu ver com quem que eu continuo aqui. Vamos, digizão? Vamos lá, mostrar pro Goenitz quem que é o chefe de verdade. Eu vou botar o Terry. Eu sou o Boomer. Só sei jogar com o Terry, só sei jogar com os personagens velhos. Vamos lá, então, Goenitz, pra perder. Giz e Terry. Eu vou mudando, tá? Eu vou traçando estratégia aí pra ver como é que eu vou pegar esse cara. Que eu sei bem como é que o Goenitz é. Eu apanhei muito dele no Coffee 96. Sofri muito na mão dele já. Pra eu chegar na internet e o pessoal falar, é só você ficar dando rasteira nele. Tá bom, né? Tá bom? Vamos lá. Todo chefe do Coffee tem macete, velho. Antes não era diferente. Só que eu não sabia o macete e apanhava pra ele. Tá aí o bicho. O tempo da confissão já acabou. Agora é o Goenitz versus Goenitz. Vamos ver. Opa! Comecei levando o combo da cara. Creu, achei que eu ia começar levando o ventinho. Ah, tá. Por quê? Porque o meu controle não tá funcionando. Eu tava testando no trem e tava funcionando. Caramba. Eu tô com problema com o meu controle. Que o outro quebrou, tá? O outro quebrou. Eu vou jogar no Street Fighter 6. Aí eu voltei pro Rory. O Rory tá funcionando essa porcaria. A alavanca não tá funcionando, gente. Eu vou jogar a culpa do controle. Eu jogo mesmo. Pera aí. Os botões só que tão funcionando. A alavanca não. Pera aí, deixa eu resolver isso. No trem não tá funcionando, pô. Ah, é. Problema resolvido. Era só uma questão de fechar o jogo e abrir de novo. Pronto. O Goenius tá tão poderoso aqui que até bugou meu controle. E aí? Eu consigo encostar... Não, não consigo encostar nele. Não, é isso aí. Aperta um botão e ele me mata. Que legal. Tá muito bom esse negócio aqui. Calma, 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 calma. Tá. Eu não tava esperando fazer muita coisa com o Goenius. Eu nunca fui jogar com esse personagem. Mas, pô, não precisava macalhar também, né? E aí? Round 2. Ready? Go! Ele tem que ser o Goenius. Ele tem que ser o Goenius. Oh, caramba. Ele tem que ser o Goenius. Ah, eu fui rolar achando que era o especial que ele pulava pra cima de mim. Em vez disso, eu rolei pra cima do especial. Que legal. Ah, ele veio dentro. Super, head out! O T-2 toma outro round. Então, tava o pessoal reclamando que o desafio do Gal tava muito fácil. E aí, veio correndo esse time. Vamos lá. Final round. Ready? Go! O que é que eu faço aqui, meu filho? Ah, é! Deu o hit dele! Chupa, otário! Toma! Me vei! Ah! Não, aquela lá dele fazer o ventinho assim que eu tento avançar, tá aqui, tá em dia, tá funcionando. Tá bom. Primeira, vai embora, Lobo. Suas presas quebradas não ajudarão em nada nos tempos sombrios que se aproximam. Tá, deixa eu trocar o time aqui, mas o Terry vai. Combo de ventinho. Ele ficou soltando... Nem sabia que ele conseguia fazer esse vento tão rápido. Tá certo que aqui no desafio do chefe, é o Goenius zoado, tá? Ele tá ultra pelão, não tá com a, digamos assim, a forma original dele, né? Vamos lá, achar um time bom pra peitar ele. Time que vai muito pra cima aí, tô com dificuldade. Tô precisando de mais alcance aqui, eu acho que tá funcionando bem. O Hayden e o Terry funcionaram bem. Nossa! Legal! Atravessou o meu facão ali e me creu, né? Tá bom. Tá bom. Não é, você é chefe do jogo, respeita isso. Você tem direito de passar pelo meio dos golpes. Aquele portinho dele aqui tá zoado. Ah, moleque, tirei o Perfect. Tá bom. Vamos lá. Ele atravessa a minha rasteira. Eu tava rolando, cara. Eu tava rolando, pô. Ele fica todo meio da rolada. Como isso? Agora eu tô arrependido de não estar praticando Coffee 15 e só abrir o jogo quando sair da LC, viu? Vai ser uma galeria de personagens aqui apanhando o Guentes. Mas não tem nem jeito. Se ele me pega ali no cantinho, é creu e creu e creu e GG e KO e creu e morri. Vai ser menos difícil mesmo. 但 tá muito mais difícil que o Jogal. Muito. E aí, okay, brô. Já fui afastar, né, Terry? Por amor. Terry também tá de enfeite aqui, né? Tá bom, não tive nenhum progresso, mas vamos lá. Leitura do input dele tá foda. Cara, tipo, quando eu aperto o botão, ele se fez eleporta pra minha frente e me pega. É mais ou menos desse naipe que tá o negócio aqui. Pega. Ele tá anti-farofo. O farofo, ele... Me arrepia de tudo. Opa, acertei o hit. Ô, ô, o que que é isso? O cara encheu a tela de mentira ali, né? O que que é isso? Porra! Que que é isso? Sacanagem! Sabe o que é que você apanha tanto que você não sabe nem onde que começou, onde que terminou esse round? Cocô, desca! Ah, moleque! É, ele pula a magia, velho. Não pode fazer isso, tio. Ô, desviei! Ah! Desviei em cima da magia. Tá bom, e ele foi. Pegou. Eu, sinceramente, acho que esses especiais de comando, ele não vai conseguir desviar. Então, já é alguma coisa, ó. Tirei metade da vida dele. Já é o maior sucesso que eu tive até agora. Tá certo que eu precisei gastar um... Um clímax pra isso, né? Mas... Oh, 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 oh! Ele passou por dentro da minha mão. Tá bom, tá bom. Ó, tivemos uma evolução aí, hein? O clímax do Yamazaki eu preciso pegar de perto, né? Não, do Clark, não. Acho que... Estamos quase no time, hein? Acho que tá ficando bom. Acho que agora vai. Depois de umas 10 mil tentativas, vai. Nem tirou vida. Metade. Opa! Olha, acertando umas 5 dessas daí, eu ganho. Esse competidor está muito forte. E você não sabe como ganhar essa pessoa para perguntar. Vem, Goro Diamond. Tô pensando, velho. Se bobear o Goro, a porrada no chão dele costuma ter alguns efeitos interessantes contra a CPU. Deixa eu lá ver o Goro. Vamos lá, de novo, com a salinha de treino. Não, o cara me pegou na pegadinha ali, né? Vem o Goro. Não tem Goro do jogo, caralho. Oh, cara. O que que tem mais agarrão aqui? Pô, você me pegou, mano. É tão clássico ter Goro no jogo que eu fui seco pegar o Goro. Oh, cacete. Me pegou, me pegou. Tá. Uma eu consegui acertar. Bom se fosse todo dia assim. Bom se eu tivesse barra infinita. Eu pegava ele. Dash e... Dash da tela inteira e me pega. Não dá. Cara, ele tem resposta pra tudo, mano. Não é possível isso. É imacetável o bicho. Tá bom. Estamos agora há duas horas vendo o... O Goen surrando a gente. 50 Perfects já executados na gente. Pior que, aparentemente, por cima é onde ele tem mais vulnerabilidade. Só que aí, ele começa a usar o ventinho pra cima lá. Que ele tá até usando pouco. E aí, não tem... Ele consegue fechar tudo, cara. Tudo que a gente faz, ele consegue fechar. Acertei! Acertei um golpe nele. Vocês viram, gente? Acertei um golpe nele. Consegui acertar um golpe nele. Ele nem defendeu. Ele nem defendeu. Eu joguei um monte de leque, joguei um monte de coisa. Bati, pulei, não sei o que. Ele nem defendeu. Ele só esquivou. É assim que tá o negócio. Gameplay tá de qualidade. É essa. Nunca viu tanto como bonito assim, né? Algo que possa punir de lujo. Não dá, velho. O cara é impunível. Veja a velocidade que ele solta esse tornado. Ele tá no tornado. Eu vou jogar uma magia, ele se teleporta pra mim à frente e me dá especial de agarrão. Tá nesse nível, negócio. Acho que nesse esqueminha aí, indo nas pernas dele, eu acho que vai dar uma melhorada. Não, eu não vou reclamar que isso daí é desafio impossível, né? Eles tão falando que é desafio... O do Rugal foi até meio fácil. Tipo, comparado com isso daqui, foi Disney? Cara, começou assim. Eu tinha pegado o Clark. Eu tava tirando metade da vida dele com o Clark. Ele pegou o macete, não conseguiu mais nem encostar o dedo nele com o Clark. Aí eu peguei o Yashiro, tava tirando metade da vida dele com o Yashiro. Não conseguiu mais nem encostar nele com o Yashiro. O que acontece? Nossa, agarreia ele! Clipa isso, agarreia ele! Ele tá tão treinado que ele pulou mesmo quando não ia pegar. Eu tô até treinando a CPU aqui da... Da máquina. Para conseguir cada vez mais defender outros macetes. Não é possível. Vem. No momento que eu apertei o botão, deu a animação dele pulando. Eu vi. Dessa vez eu vi. Caralho, mano. Rouba na cara dura. Não tem nem vergonha na cara. Impossível, velho. Impossível. Já olhou para alguém e pensou o que se passa na cabeça dela? Naquele momento que eu parei e estava pensando, pensando, pensando. Eu estava pensando, cara, eu acho que eu vou largar jogo de luta e jogar Aerotruck Simulator. Essa CPU de fighting game é muito escrota. Parece que eles fazem exatamente o que precisa. Mas não é que parece. Eles fazem. Eles fazem. E o pior, quanto mais a gente vai jogando, mais ele aprende. Que tinha coisas que estavam funcionando. Eu estava tentando desenvolver uma estratégia. Tudo que eu começo a desenvolver que dá certo, ele começa a counterar. E ele simplesmente passa pelos meus ataques. Ele consegue atravessar a tela toda e me pegar do outro lado da tela enquanto estou no meio de um comando. Difícil. Então o que eu fiz? Eu desliguei o jogo, liguei de novo. Eu quero ver se isso daí que ele aprendeu, ele fica só na sessão ou se ele salva no jogo. Se salvou no jogo, estou ferrado. Mas eu vou conseguir perceber isso. Alguém já tentou ganhar no diálogo? Olha, eu acho que vou chamar ele para tomar umas beras. Acho que vai, hein? Vamos lá! Nossa! Caiu o curo! Essa avião já é terminada? Vocês viram o que eu estou dizendo, né? Vocês viram? Exatamente. Minha teoria está mais do que confirmada. Ele salva sim, só que ele vai salvando na sessão. Ele não... Se você desligar o jogo e abre... Porque aquilo lá não estava pegando. Não estava. E, tipo, ele estava muito mais agressivo, muito mais rápido. Eu resetei o jogo e ele ficou bem mais fácil. Eu estava falando, antes eu estava conseguindo dar 50% de dano nele mais ou menos, e depois não estava conseguindo nem dar 10. Então está aí o esquema, começa assim. Vamos ver como é que está agora. Ainda bem que tem SSD aqui, se precisa ficar resetando o jogo, carrega rápido. Já era. Já era. Vamos lá. Vamos ver como é que... Deixa eu ver isso daí. Agora, olha, eu já estava desconfiado, eu fiz, funcionou. Se acontecer a mesma coisa, ele começar a tomar todos os agarrão, é isso mesmo. Pegou. 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 Pulou. Ih, fodeu. 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 Não deu, gente. Não deu. Mano, eu já falei que isso aqui não tem defesa, né? Muito menos assim. Quer dizer, tem defesa, mas não é muito fácil de defender, não. É tudo um macete, um esquema que você tem que fazer para defender isso. Você tem que estar de longe, defender o primeiro hit e dar guarda cancel. Se você ficar na defesa, ele quebra, no final você leva um monte de dano. No dia seguinte... No outro dia, eu fiquei, né, antes, umas duas, três horas tentando matar esse bicho e não consegui. Hoje vai. Vá, eu fui ver uns vídeos na internet, aí no YouTube do pessoal derrotando ele. Então, deixe-os. O que eu vi, os caras estavam farofando mesmo, mano. Não tinha... Nossa, os caras vão combar um monte na cara do Gwenski e nada. Era tudo na grosseria, que nem eu estava tentando fazer mesmo, só que com outra estratégia. Aí, uma que parece que funcionou um pouco foi a do King of Dinosaurs, que ele tem uns frames de armadura no agarrão dele. Vamos ver se vai funcionar aí. Eu já estou meio sem esperança, só que vamos lá, uma hora vai. E ó, a gente... Eu fiz os testes aí da outra vez. Foi comprovado que ele tem uma inteligência artificial tipo essas de... É... De auto-aprendizado, que ele aprende sozinho. Ele aprende os nossos macetes para não cair mais. Então, tipo, eu não tenho muita chance de aplicar as coisas e... Achar alguma coisa que funciona. Não entrou. Mas era para fazer isso daí. Já? Mas já? Ó, no YouTube funcionou. No YouTube funcionou. E o Diego apulou, velho. Ele está pulando meus agarrão. Ele não está deixando, velho. Ele não está deixando. Estratégia do King of Dinosaurs. Falou. Vamos ver se ele já aprendeu a do Clark. Vocês viram, né? Que estava pegando a roladinha... Opa! Só que eu fiz o rolado errado agora, porque eu achei que ia atravessar e não atravessou. Ó. Agora ele não deixa mais. O Hard Crush. Tentei desviar, ainda não foi. O Hard Crush. Tentei desviar, ainda não foi. Não, legal que da outra vez lá o pessoal lá... Não, pega o Goro. E eu não, cara. Goro. Só Goro. Com a paulada... A patada dele no chão lá, vai dar boa. Vou de Goro. Vou de Goro. Aí que eu fui lembrar que não tinha Goro nesse jogo. Mano, o Tururu que foi. Mas o Tururu que foi, olha. Mas que... Eu já estava do outro lado. Pessoal para o jogador. É muito bom para o jogador 1. Não, é muito bom para o jogador 1. Ah, eu estou fazendo isso porque... Testes aqui, durante a outra live, indicaram que se eu saio do jogo e entro de novo... Ele... Reseta um pouco a... A inteligência dele, tá? O que que acontecia? Eu comecei a jogar, né, da outra vez, eu tava dando metade da barra de vida dele, mais ou menos. Pro final, eu mal tava tirando 10% da vida dele. O bicho tinha virado capeta. Eu sei que, honestamente, não vai, porque... Ah, mas eu sou o combador da porra toda, tal. O cara não deixa você encostar nele? Pra você combar, você precisa dar um hit, pelo menos. O cara fez um combo de 100% com a Angel, é. E olha, tem que ser o tal do combo, porque a vida dele é bem maior do que a dos personagens normais, viu? Combo de 100% que mata normalmente os caras aí, não funciona nele, não. Quer dizer, funciona, só que não vai matar. Então tem que ser um combo de mais de 100%. Ele não deixa mais eu agarrar ele. É isso, gente. É isso, produção. Vamos ver se o Raul chocou quem do Ryo, ele passa nas coisas dele. Eles vão tentar desviar e vai levar do mesmo jeito. Cara, como assim, mano? Tá bom. Eu vou fazer diferente, então. Raul chocou quem não deu resultado, mas tinha uma coisinha fofa de meu Deus. Que eu tava fazendo uma coisinha bem legal com ela, que era a Mai, eu falo. A gente precisa de Mai na nossa vida. Ah, tá preu. O que é que eu fiz aqui? Vai, 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 vai. Vai, Maizinha! Rebenta-se, Lazarento! Uh! Tererê! Se tem uma brecha, ele acha. Se não tem uma brecha, ele inventa. Muito bom! Bora, vai! Ah, moleque! Agora eu não sei o que eu faço com o resto, né? Que isso não vai matar, não. Nossa, não só não matou, mas deu uma porcaria de vida. De dano. Ah, consegui! Primeira vez que eu consigo rolar esse negócio direito. Isso aqui não vai. 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 Tá bom, tá bom. Foi metade da vida. Só especial, por favor. Especialzinho, né? Alegria? Vou ter que sair do canto. Não! Não, tá vindo tão bem, velho! Eu consigo aqui dar especial. Tá bom. Já sei quase. Faltou o quê? Faltou acertar. Agora eu só preciso ter mais 10 barras aí e eu ganho dele. Estratégia é boa. Eu preciso reduzir ele. E gastar 5 barras aqui no final. Eu pulei. Eu pulei. Tava pra cima aqui. Eu vi que ele ia me agarrar. O pior que é o seguinte. Ele dá o dash. Eu vejo que ele vai agarrar, eu coloco pra pular. Se eu pulo, ele dá o ventinho pra cima. Ah, ele não pega no ar, né? Claro que ele não vai pegar no ar. Claro que ele não vai pegar no ar, né? No ar não dá pra combar. Eu tenho que tirar muito mais vida dele do que aquilo pra conseguir... Pra conseguir matar com o máximo no final. Eu tenho que tirar muito mais vida do que ele vai pegar no ar. Foi errado! Porra! 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 Morri! Parabéns Spark! Você foi onde nenhum farofeiro jamais esteve... E agora? Medo de ficar nervoso e estragar tudo! Tipo isso que eu fiz agora! Perú lazarento Não parece bem para o jogador 1 Final round Pronto Pronto Não Espera, espera Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vai Manda no banheiro, já volto 3 horas depois Toma no meu almoço, caramba Morre desgraça Morri Ele muda a velocidade dessa porra Ele segura o que que é Por isso que eu nunca acerto a rolada desse bagulho Ele muda Não buga Não buga, não buga, não buga Não buga Caiu Caramba Caramba Vou Que filho da puta, mano. Ah, oi. Nova música disponível. Sofri por quase cinco horas. Cinco, sei lá quantas horas. O que é uma música? O que mais? O que? Ah, é o novo traje dele também. É, ganhou a roupinha, o título. O título arrombado do ano. Isso daí. E aí, luta de novo. Nunca mais na minha vida. Suma daqui. Ela não conta as tentativas. Eu queria ver quantas tentativas foram para isso, cara. Mas olha, uma centena. Meu puta que pariu. Ganhamos. Ganhamos. Foi. Vencemos, gente. Demorou, mas vencemos. É nóis. Total de cinco horas e meia. Você foi contar a outra live? Foi isso. Cinco horas e meia para matar ele. Só de piaça. Bora matar ele de novo. Você está louco. Vamos ver? Uma tentativa só, tá? Uma tentativa só. Eu quero ver que eu percebi que ele fica zoado com o pulo para trás. Ah, olha só aqui. Ele marca... Eu nem tinha visto isso. Ele marca os times que eu ganhei dele. Os personagens que eu consegui ganhar dele. Então, assim, se eu quiser ser o pica, daí eu completo. Tudo F, assim, ó. Vamos lá. Quem que é o pica do coffee aí? Quem que é o pica do coffee? Eu quero ver tudo F aqui no Gwent. Tudo F, ó. Esse Fzinho aqui, ó. Eu quero ver tudo. Vamos ver os picudos do coffee aí. Quero ver. Quero ver. Vamos lá. Eu vou tentar uma vez só, tá? Juro. O arranco está pronto. Lá estamos esperando para comer. Quero ver os picudos. Isso aí. Cadê os picudos? Os picudos do coffee. Fala, não, que eu sou o picudo do coffee. Quero ver, ó. O picudo do coffee. Tudo F ali, ó. Mete F em tudo. Round 1. Ready? Go! Oco desuco. Ora! Oriah! 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 Ele começa a usar mais anti-aéreo. Quando eu pulo mais, aí dá para pegar ele com outras coisas. Parece que é isso. Só que aí o bicho aprende, tá? Renda 2. Pronto? Go! Olha lá. Reis! Vezes! Isso ele não estava fazendo antes. Vezes! É muito bom! Vezes! Eu não acredito, esse golpe conta como aéreo, não conta como aéreo, ela já estava fora do chão. Inclusive toma anti-aéreo, toma especial aéreo, tudo mais isso daí. Não, você não vai me matar uma segunda vez. Chega, chega, meu. Sai, 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 sai. Todo sofrimento foi para ganhar isso aqui, o que que ele tem de cor, só a cor aqui tá massa, a branca aqui tá bem legal, a roupa é bem legal viu, tem um gofo de roupinha aí ó, são as mesmas cores da outra, opa né, exatamente as mesmas paletas, só que com uma capa mais comprida, com mais detalhes e tal, fica bem legal. Agora vamos lá se vingar no máximo. Então ó, tá aqui, os golpes do Buenis cara, eles não fazem nada daquilo que... Esse teleporte dele, esse aqui é o teleporte, sabe aquele teleporte que ele cancela em especial? E esse teleporte dele, que nem é um teleporte direito, é um dashão. Isso aqui é o dash, isso aqui é um dashão, olha que porcaria que é o movimento. Pega, não pega, ele faz isso aqui do outro lado da tela ó. Cadê, deixa eu tentar com duas barras. Não pega, tá vendo? Teria que treinar a CPU pra pular quando ele tá chegando, porque eu duvido que pegue. Pega isso daqui, aí tá o três barrão dele que ele nem usava, ele usava uma versão disso daqui que era de longe, tá? Quer dizer, assim pelo menos eu não levei, ele fazia assim. Era assim. Você lembra que ele juntava o tornado e jogava pra... Ele não faz, ele não faz, tá bom. É isso aí gente. Então aquele lá do desafio é o Ultra Goenix feito pra roubar. É pra roubar. Chama a polícia, olha lá o pastor com a bíblia ali na mão, né? Agora vai lá se preparar pro culto. E é isso aí.